O que é isso? Valério, qual foi o ano que você começou a charpir, Valério? 1987 1987 Como surgiu a sua arte, a sua letra, a mapa? A minha letra surgiu de uns colegas que rabiscavam lá em São Mateus Saiu de um rapaz que botava Maxi Só que ele botava a letra de triângulo gigantona Aí eu queria inventar uma coisa igual Moleque e tal, aí eu inventei, eu vou botar mapa Aí eu comecei a coisar, só que eu fui aperfeiçoando Ele parou, nem chegou a rabiscar Na época do desogete, quando eu estava desogete Aí ele parou, eu fui e estamos aí, né? E é isso A sua letra sempre foi reta assim? Não, era cumprida, era de triângulo Era de triângulo, foi sem querer a gente que vai aperfeiçoar na letra A gente vai aperfeiçoar devagarzinho Foi quando esticou assim Bom, mas a sua letra, meu irmão, vou te falar Ela é diferenciada, não tem letra aqui no Rio Igual, nem parecida com a sua Obrigado, obrigado A sua letra realmente, ela é toda sua, meu irmão A letra é toda sua É particularmente do M, do A ao P, meu irmão Ela é original tua É, porque na época foi um grandão A irmão foi aperfeiçoando Aí acabou de ir no natural Acabou de ir no natural Esse é o mapa E aí, mapa Você é o fundador da IN, né? Sim, sim Porra, aí, maior satisfação A IN de respeito do Rio de Janeiro E invasores noturnos É isso Foi fundada em 1991 Quando eu tive minha teada da Marquise Quando eu caí no Beiral, no Sagão Arrepeou em casa Porque antes da IN, era RM Mas só que eu descobri que tinha RM Aí eu, como depois No lado, né, de São Mateus Da gente parar com o RM Pra gente não ficar o famoso Baba O Ficar copiando Aí eu inventei a IN, entendeu? Aí os anos Foi ele e o Safar Nos primeiros a botar Aqui eu tava acidentado Sim, sim Aí eles saíram e botaram Mas só que eu Fui, aperfeiçoando Não, aí quando eu Engolei da minha perna Fui botar o nome Eu segui com a IN Entendeu? Mas quem fundou Quem inventou Foi eu Aí foi onde que o senhor Entrou nessa? O senhor não fez não O senhor, o senhor também O senhor, o senhor O senhor, o senhor O senhor de São Mateus Que chava e botava a RM Isso também Combinando que ele vai em casa Vamos botar a RM Que ele juntou comigo E fundamos a RM Entendeu? O que foi a primeira dupla Que fez? Que formou com o Tiago? A primeira dupla Que formou comigo Foi o Safari Lá de São Mateus Safari? Safari de São Mateus É pouco conhecido Mas tem no grande Rinal de São Mateus Aquilo do Sharp E alguns conheceu A gente formou uma dupla Eu comecei com ele Tanto que quando eu Inventei o mapa Já tinha Safari Já Eu já botava lá Aí a gente foi Depois eu coloquei Com o solo Com o solo Com o sol Lá de São Mateus Aí foi Depois final de 89 Para o 90 Eu conheci o Salão Aí fizemos uma dupla Aí Saiu Botamos alguns nomes Entendeu? Então o que acontece Até chegar no teu acidente Porra Eu já vi a dor O teu Certo Porra Que nem aquele Que tem lá em Rocha Miranda De pedra De pedra Aí eu Dor Lork e Doca Você Dor Lork e Doca Eu nem sabia Que era o Coroa Dor Que estava antigo ali É o Dor Eu estava comigo É o Dor É o Dor É o Dor Subimos Entendeu? Subimos Subimos ali Quando ele vem aqui Ele pode relatar Isso aí Eu lembro daquele Beral lá De vocês lá Beral de pedra Lindo Foi em 91 Aqui 90 90 Foi em 90 Foi em 90 1990 Bonito pra caramba Aí até Como é que foi No dia dessa ação De Augusto em Porto Que teve teu acidente Como é que tu lembra Do dia? Lembro, lembro 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 Eu estava em São Mateus Eu estudava no colégio Bandeirante Aí eu Nem ia sair Eu já tinha largado Nove horas Tem cedo Aí apareceu O Alex Sabão Lá Com quatro Tintos Falando Marco Tem uma parada Pra gente pegar Falei Caraca Falei Que meu amém Que ele chega cedo A gente é mulher E a outra Do mãe Aí Tinha um rapaz Lá Em São Mateus Que pichava Saf Entendeu? Pichava Saf Botava até RM Na época Com a gente Também Ele foi Também Aí o Saf Eu também Quero ir Aí eu falei Pô Aí eu comentei Com o Sabão Não vamos Vamos Aí vamos Fazer essa missão Isso tomou uma dura Tomou uma dura Dos policiais Autos policiais Não deu a lata Venham pra Augustinho Porto E fomos lá Aí Subimos Pegamos A primeira parte Que tem a primeira Que hoje em dia A marquilha é verde E tem a segunda Pegamos a primeira Aí descemos Aí fomos pegar Outra parada O Sabão pegou Caiu Aí disse Que o Sabão Fez um balão No carro Com a entrada A gente Correndo E fomos Pra estação De Augustinho Porto Chegando Como foi e comentou Caraca Mas não pegamos Outra parada Eu tava persistindo Aí eu falei Vocês pegaram a parada Saíram Saíram Depois voltou Voltamos de novo Voltamos de novo Paramos Sentamos na estação De Augustinho Porto E tomamos a carreira Sentamos O Sabão Vamos subir Eu falei Pô Pô Na hora sim O coração pediu Não Mas falei Pô Vamos Pegamos Mas nisso Subimos No mesmo lugar Fomos a parada O Sabão Botou Quando eu fui Botar Que eu Cozei a telha A telha Vem embora Vem embora Fui Graças a Deus Eu passei pelos filhos Passei pela Ativem As marquisas Passei pela marquisa Caí em pé Assim Não batia Uma cabeça Mas aí Me custou Que eu fiquei Quase três anos Ferrado Mas é complicado Não deu o tendão? Foi Foi pro tornozelo Chegou Depois do tornozelo Botou um parafuso Parafuso Ficou pra fora Ficou um ano Parafuso Ele saiu sozinho Mas o Beto Falou que ia sair sozinho Não parafuso não Tinha com ferro Grande Aí botou Ficou lá um tempão Aí depois que eu fui Melhorando um pouco Eu fui melhoradinha Em 93 Era dois anos Aí quer dizer Ali chegou a sua Ali esfriou A sua modalidade De subir Até então Ali Isso foi em 91 91 E ali estava Se iniciando Uma Uma era topo Eu creio que Você ia chegar lá Lá em cima Na mesma semana Uma semana antes Pegou eu Sabão Shell E o Orde 70 Em Nova Iguaçu Pois Vocês babam o Saraguaçu Vocês pegaram na faixa De que? Mais ou menos Eu lembro Eu conto com vocês Uma Uma pá Que perna Garantil de Zé Uma pastilha Do lado de cá Desceram Chegou Vocês pegaram As 5 marquises Pastilha Meu irmão Despoio da pastilha Uma semana Antes disso Pegaram as 5 marquises Maravilhosa Deixa eu lembrar Legal Foi eu Sagão O Orde 70 Cheia Em dia Né Você sabe Qual é a lembrança Que tu tem Do lado de 70 Sozinho Naquele dia Naquele dia Um baixinho Um pretinho Na época Eu lembro até hoje Eu tava Meia com velhia E ele já tava Com 27 anos Ele já Cascudo Ele falava Ele já tava Com 27 anos E já tinha Já Já praticamente Parado já Mas aí o Shell Que tava Eu comecei A pichar Sair pra rua Mesmo Pra pichação Com o irmão dele O fazido CAC Tô ligado Ele falou Com o irmão dele CAC é dele Sendo que lá Em São Mateus Também tem um CAC E esse CAC Com o São Mateus Ele é vivo ainda? Não Não Acho que Eu nem sei Acho que não Eu falo São Mateus Mas ali é tudo Pra mim é um só São Mateus Eu nunca mais a ver Eu não sei tirar essa resposta Porque eu nunca mais vi ele Entendeu? O cara de São Mateus De... Aqui é lá São João Vamos botar São João É São João É Muitos anos Que eu não vejo Tem muita gente Que não vai resenha Que não aparece mais Aí você não Acaba não vendo Entendeu? Acaba não vendo a pessoa Mas São João Aqui teve Teve muitos Pichadores de relíquia Então vamos lá Todo mundo tem seu início Qual a sua referência Na sua época Que você Pai Começava a ver Como eu morava Em São Mateus Coisa ali Coisa ali Eu via os caras Quebrando tudo Era Bosca Bajá Gor Falco Eu via aquela galera Entendeu? São João Pavona Aí comecei a andar Legal assim Virado de série Vipão Léo Fiz A galera toda Ali de São João Da primeira vez Que eu saia assim Que botou o nome Não sei se foi Dosca de São João Ah não conheço Dosca Com o Sardão A gente pegamos No meio 88 Com 89 Entendeu? Mas São João Aquela redondeza Ali teve Muito Muito Mesmo Vou lembrar Aqui e falar É porque Tu tava me falando Antes do Um molesto Com o Tocha Com o Tocha CH É isso Isso Saí com o teu Tocha e pai Em Maiduleira Pegamos ali A conselheira O Galvão Depois pegamos A teira aqui Eu Tocha Pai E o Gold Inclusive Vai ser amigo Do Facebook É o Gold Ele tava Isso Ele tava 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 Entendeu? Ele tava Fizendo uma missão Maneira E também Saiu o Tocha E roga Também Pegamos o Barro Falecido roga Roga mesmo Entendeu? A gente pegamos ali Botou o VS Botou Eu fiz várias missões Com meus amigos São amigos Entendeu? São amigos Eu saí do Andrivo E Fá Fá da Pavuna Pegamos a Avenida Brasil E eu falei É porque É muita Tu pegou uma resenha Com o Sama Ali da Pavuna Tive Tive Saí com o Sama Né? Já Já que eu falei A gente começava O Belly Aí teve a felicidade Ficou na cadeira de roda Dizem que ele faleceu Não sei se ele faleceu Não dizem que faleceu O maluco também ali Que botava nome na tua época Ali E os nossos amigos É o Sol e o Soa Que era ao mesmo tempo Que vocês também Estavam naquela época Isso, Soa 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 eu conheci através do Sagão O Soa, né? Jack Eu conheci através do Sagão Porque o Soa já Já botava nome Com o Sagão Bem antes já De eu conhecer o Sagão E vocês fizeram Dupla maneiro Sagão e Soa também Aí Queria convidar Queria fazer uma entrevista especial O que aconteceu Nesse período aí De jovem Que aqui a gente fala Um pouco do nosso passado, né? Hoje a gente não está Mais com esse pique De rabiscar A história A gente parou para falar A gente viu Muita história Com o Soa Foi uma dupla Que a gente A gente botou o nome Antes De 90, 91 Mas saímos mesmo depois Que o Mestre Denteira Em 92, 93 A gente pegou Para as áreas A gente tem uma história O Soa pequenininho Ele botou A lata nas calças Tomou uma dura E dentro do rindeiro O cara Pôs o editor E não achou a lata Ele mesmo já falou Ih, mas para rodando Aí o cara Vai achar a lata E também as calças O cara revistou A gente Cadê, cadê, cadê E não achou Eles estavam de fusquinha Dois caras Os dois deram A vida da gente E não achou Eu falei Aí eu estava zoando Ele De você pequenininho Aí ele Acabou não rodando Entendeu? Dixavô, né? Dixavô legal Dixavô legal Quando eu saí com ele O nosso dixavô Foi o Chel Porque O Chel estava vestido De gari, né? Aí a gente Pô Deu uma andada maneira Você esperava Aquela hora de andar Aí ali? Eu, o Soro Eu não sei Se o Taitava não Acho que o Soro Falou que o Taitava Tava eu, o Chel, o Soro Eu não sei Eu creio Acho que o Taitava O Choro me conta Que o Chel foi de boleta O Chel foi de boleta Ah, de boleta Também E nós entramos O Chel Ele entrou de tênis Pô Ele tirou Porra mesmo Parece que aquela porra Deu cobreiro, mano No pé dele E ele Ficou uma época Ou foi a época Que ele quebrou o pé também Ele quebrou o pé também Uma época Aí ele estava andando de boleta Mas a gente estava andando muito De gari Aquela hora de andar Que vocês pegaram ali Andaram ali De Isabel, né? Eu lembro a partilha Já tinha ido Eu zero os amigos Pegando o topo Não daram aí Mesmo eu Já tinha caído da Marquises O zero me ajudou a subir Subi devagarzinho Cheguei na Marquises Pegamos um topo Até o Abra comenta Desse topo até hoje O Abra comenta Desse topo Não daram aí Eu mesmo botei Mas nesse dia Nunca mais vi Tipo lá uns 3, 4 Só o dia que tu pegou Tu viu, né? Só o dia que eu peguei Mesmo que eu vi mesmo Nessa missão O zero Que eu tive em 92 Que a gente Pegamos ali Legal ali, entendeu? Pô, cara A gente teve Várias missões boas Porque às vezes A gente esquece Algumas coisas Né? Várias missões Pro Sagão mesmo Pô, mas tava pro Sagão É chão de bola E entra o trem É, como eu já contei Eu, ele, Flá E viram na Na Avenida Brasil Eu, ele, em Bombô Em Botafogo E Copacabana Que a gente rodamos Depois voltamos de novo É só a história boa Não é só Tive também Uma missãozinha Com o amigo O Tayo O André O André O André Só fechar a porta Aqui, a janela Que o vizinho aumentou Um som aqui Tá estragando A brincadeira Aqui Vamos de volta aí Beita, mané Visão social de rua Também a cultura Vamos que vamos Vamos lá, rapaz Fala aí E vamos Falar um pouco Mais um pouco Da Iene Que na época Era eu Hoje a Iene Tá um Um quartel general Rapaz Rapaziada boa Rapaziada boa Rapaziada boa Entendeu Temos amigos Afume Frisa Catan Tem a galera boa Eu falo assim Tu vai deixar Alguém de fora Não pode Não pode Todo mundo Falou meu nome Entendeu Mas se você conseguir lembrar Você pode arrebentar Mas Sempre vai ficar Alguém de fora Boa Aprendiz Aprendiz Abraçou Também A Iene 98 Também Chegou tudo Também Entendeu Então Vamos lá de novo É Sol É Sorro É Catan É Frisa É o Fumei É o Aprendiz Aí tem a rapaziada Bolsuga De Ed Aí tem a rapaziada Boa Porque a gente esquece Entendeu A gente esquece De várias pessoas Mas A rapaziada boa Aí vai indo Entendeu Catan E Frisa Quebraram Tudo Ali Isso aí Verdade É Os caras Estão jogando Tem o Fumei Também Quebrando tudo Deu uma segurada Mas Rapaziada Vem quebrando Está representando Bonito Os caras Estão demais E é isso aí E você também Virou o rei da resenha É o rei da resenha É muito convite Hoje eu vim Ficou olhar para você Já estão me chamando Mas para outra resenha O cara que anda querendo Meu irmão É assim mesmo Aí chama Entendeu Aí a gente acaba Lulegando Aí dá uma espada A gente vai Coisa aí Não dá Mas a gente acaba aí No ponto verde Está lá na resenha Que ano foi aquele nome Ali na estação de Cavalcante De verde Foi em 1990 Aí é Cavalcante Ou Pilares 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 Quando o Sabão subiu Botou primeiro Aí eu subi depois Para acompanhar Para acompanhar igual a ele Tomamos uma carreira E fomos correndo Lá para Né Caralhá Minha soldatio não deu Graças a Deus Não sempre Até ganhou Mas aí Está lá até hoje Eu acho que está lá Até hoje Está lá de verde Está lá Está lá até hoje De verde Está lá até hoje Ele é marcante Pode falar Pilares Não estou ligado Porra Não tem lá Na estação E várias pessoas Já foram aí De preto E tudo Mas não comenta Não comenta Nem nos medidos Que já foram lá Depois Comenta O Vim Abissagão De verde Porque é uma coisa Que já está O que? 33 anos Tem nome nosso Que às vezes O local Não é tão Importante Para nós Particularmente Mas a parada Se torna importante Pelo tempo que fica E a visão Que ele passa Tem um monstro Do Sharpie Que quando me vê Sempre fala Se ele vê Se o teu canal É o tio O tio Comenta daqui Ou até hoje Comigo Que é a área dele Né Ele fala Cara Eu Aquelas O bolinho da estação Ali não tem como Não olhar Ele fica Comenta É o filme É muito tempo Show de bola Show de bola Ele ficou maneiro Também Ficou maneiro Mesmo E por E vamos Falar aí Olha aí Esse cara aí Meu irmão Tirou onda O nome dele Está no Creep da Isa Estourado O sucesso Legal O nome dele Está lá atrás Na paredão De pedra Ali foi uma casa A gente estava Na reunião de Madureira Aí eu Já conheci o Popa Eu vi o Popa Aí a gente conversando Ah vou pegar uma missãozinha Para o solo Aí foi ali eu Popa Solo Rio E o Pira Falecido Pira Mas eu só Dando sorte Que a gente Pegamos no lugar Só o mapa Acho que o Popa Aparece também Não aparece Não Eu acho que não Eu acho que Se tu reparar Legal Acho que dá para dar um pouco O Rio E o Pira Que não deu sorte De aparecer ali Aí Quando a Isa Fez aquele clipe Que foi em 2015 2016 Negócio assim Aí começaram a mandar para mim Eu tomei até um susto Porque eu estava Afastado Foi que é isso E na hora eu perguntei Onde é isso Que dá para dar um pouco Depois que a gente lembra Que era no viaduto De Madureira E tal Entendeu Foi uma show de bola Deu Deu mídia Que nem a gente falou Deu mídia Deu mídia Deu mídia Que que dá isso Pô E ela dançando E o nome é para que eu tenho lá atrás É maneiro Maneiro Olha a dança boa Show de bola É essas coisas que marca Né meu irmão Porque ele é aquilo A gente picha pra caramba Meu irmão E se a gente não tiver Uma lembrança em jornal Uma reportagem Ou até isso aqui mesmo Um podcast Certo Para marcar a nossa história Com certeza Porra Muitos ficam esquecidos Entendeu Tem uma história Também boa Também De sair O Verir Estava lá na reunião do Mér Foi eu sacão Em 92 A gente estava na reunião do Mér Aí Peguei amizade Com o Verir Botamos o nome do Mér Passou no João Pegamos a Rita do Pau Né E o Facão O Verir também Comendo dessa Verir Saiu pra caramba De comendo dessa missão Que a gente fizemos Até 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 hoje Ele comendo E vai comigo Pô A missãozinha Com o Facão Contigo E tal Pegando aquela Rei do Pau Rei do Pau Aí Foi foi Eu estou ligado Nessa história Aí Show de bola Aí o Facão Estava meio parado Chegaram a casa de invasão Lá no final Da Rei do Pau Assim À esquerda Um vidrinho eterno Isso Porra Eu lembro dessa casa Isso Eu venho Já chegando Eu venho Curte e Facão Aí pegamos No portão Ficou muito Curte Eu lembro Do Pau O Léo Estava com a gente Também Tem que ser Entrado Falou tudo Eu venho Curte e Facão Curte e Loel Aquela galera Boa Tu lembra do RIP Do RIP Sani Lembro 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 Tem uma história Com a cabeça Também E não de madureira Eu E um rapaz Contava os Cuts São Mateus Aí A gente Eu tava Esperando O ônibus Eu ia pra reunião Ele foi pra discutir Ele nunca tinha fome Aí Apareceu uma coisa Caraca Eu vejo muito Pô Tem uma UPA aí Que tá espancando Tal de Arola Não sei o que Uma coisa de 10 Chegamos Chegamos na reunião Fiz amizade Com o Arola Com o Cabeça Caraca Vamos sair Nós quatro Porque comentou O Arola Já era mais Assim Era um doidinho Mas o Cabeça Era muito acelerado O Cabeça O Ouro da Zona Oeste Show de bola Show de bola mesmo Os dois Energia boa Meu irmão Moleque Pureza Zoeira pra caralho E eu tenho uma história Também com o Bari Também Eu Bari Vem em frota Na Pavuna A gente viemos De Madureira Também todo dia De Madureira Tivemos de Madureira Descemos ali Na Pavuna Ali O 8, 9 e meio Todo mundo descia ali Saímos quebrando Aí perto do Pavunense Ali E o Bari Era doidinho Mas era uma doidinha Responsa Entendeu? O Bari É muito responsa O Bari O Bari Me levou pra reunião Parceiro Porra Não quero você Te falar isso Porra Tu quer pichar mesmo Menor Vamos pra reunião Eu e reunião Vamos pra reunião De Madureira Aí chegou lá Meu irmão Não tem jeito Me apaixonei Tu lembra do frota Da Zona Oeste? Frota Frota também Estava valente Frota Frota da Zona Oeste? É Não Eu lembro do frota Aqui de Mesquita Frota Lobão Ah Esse frota Do frota Da Zona Oeste É o moreninho É o moreninho Assim a pé Eu pensava Que era da Zona Oeste Na época Estava muito Da Zona Oeste Como da Zona Oeste Eu pensava Porque era da Zona Oeste Entendeu? E é isso Daqui a pouco Eu vou assinar Essa latinha aqui Que os meus convidados Vai sair como brinde Vai levar essa latinha De lembrança Do canal De Frente com Flávio Eu vou assinar Eu vou assinar ela aqui Com a caneta Jet E é isso aí É uma lata de Jet É a Mini Igual essa daqui Que eu estou transformando ela Deixando ela toda preta Para você ter uma lembrança Do canal em casa E é mais ou menos isso aí E é mais ou menos isso aí E é mais ou menos isso aí É isso A galera vai gostar Depois um presente desse Uma lembrança desse Que ele gosta Pô, show de bola aí Agora eu estou representando aí As primeiras aí E é isso Mas é isso Valério Porra É Vamos que vamos Mas é isso Qual é agora O que você está fazendo agora Você está pichando ainda Fala para mim Cara Pichando Pichando não Se sair não Por exemplo Quando você fala Bote de reserva Aparece o negócio Aí eu vou e boto o nome A gente bota Até Começar da reserva Já sai Já acelerar E botando Mas sair Igual fazia Igual antigamente Madrugada É dia de sono É uma missão mesmo Questão de honra Não Não tem como mais Falecer Esse nome Tudo assim Os que eu bote É todos domingos Né Que os domingos Eu saio Como eu falei O meu pai vem Eu vou na casa De um amigo E tal Aí acontece De eu botar o nome Mas Negócio de De anoitada Não tem como mais Isso aí Né É que É complicado Tanto que eu acordo Cedo Acordo quatro horas Para trabalhar Aí Se for Misturar Vai dar ruim Dá ruim Vai dar ruim Então melhor Quando eu chegava Doigo mesmo Cedo Chega em casa Para descansar E segunda-feira Começa A desbater De tudo de novo Fala Uma ação Estrovertida Que aconteceu Contigo No Sharpie Uma atitude Inesperada Que aconteceu No mundo A pichação Que você nem esperava E aconteceu O significado De um acidente De um acidente Cara Que você nem esperava Que você nem esperava Era o Tyler De Correna Falecido Édicas É Bugório Aí Eu fiquei assim Corri também Cabei entrando No roubo É aquele que estava Botando o nome Né E os caras E aquilo Não sei o que Aí eu fui Fui para um lado Fui para o outro Eu falei Cara Eu não sabia O que estava acontecendo Estava chegando Em Madureira Na reunião E já queijou Irião Voroso É Irião Voroso Entendeu Aí foi me explicado Também Ah Confusão Ah Cara Não sei o que Em Madureira Nessa época Sabe que sempre Eu vi a confusão Não foi no dia Que o batalhão Grotou lá não? Eu não lembro Que nesse dia Eu não voltei Mais para a reunião Acabei ficando Lá do outro canto Com o Tai E foi Botar nome Entendeu Aí fizemos Uma missão Vim Ali Atrás do Maracananda Com o padrinho Isabel Pegou umas pedrinhas Por trás Porque Eu fiquei Borado Para a reunião Você chega Está um tempo Bom você ir na reunião Chega O lance Está aqui Uma confusão Que você não sabe Nem o que é Eu só entendi Um pouco Porque eu encontrei O Tai Médio Porque eu muito Daí Eu não sabia Correndo Eu só Chega Aí eu lugar Tinha Tido tiro Tido tiro Aí ficamos Ficamos conversando Aí saímos É uma história Lusitária Que você chega No lugar No tempo Você não vai Acontece Tu fica Tu fica Até meio Assustado Já passou Um terror Rodando Em rodada Qual foi o terror O terror Mais foi o Soma Em 2006 Soma Hoje em dia Eu lembro do Soma O Soma Quando eu voltei em 2006 Aí eu só cheguei E botava o nome com ele Acho que é uma rodada Sinistra mesmo Se um dia ele vier aqui No meu canal Ele pode comprovar isso A gente tava botando o nome na Taquara Botando, botando, botando Daqui a pouco Correram atrás da gente Aí conseguimos correr Disse que conseguimos correr Acho que é o povo O segurança da Caixa Comando para a Taquara Que aguentou E os polícias ali atrás Foi que pegou a gente Botaram a gente lá no carro E foi Botou a gente lá de Zóvila E foi Cicla Botaram a gente no paredão Entendeu? Eu acho que eu fui Do lado de Deus Porque eles botaram a gente no paredão Ninguém havia nada Que eles não concordavam Porque na época de 2006 Eu já tava com 34 Quando eu lembro Quem fala 34 anos Aí vô a foto do meu filhinho Aí pô Caralho Em 2006 Tu passou esse perrengue? Passou em 2006 Agora que eu parei Pra analisar Que em 2006 Tu passou esse perrengue Se fosse lá Pros anos 90 2006 E tem outro também Eu vou contar também Em 2006 também Com pequeno E com sorte Mas vamos voltar lá O cara botou Na gente no paredão Não chegou a destravar E tudo O outro que ficou Lindo a foto do meu filho Então puxou lá no ouvido dele Pô Os caras Puxei a ficha dele aqui Discutou mais ou menos Pô Os caras acham que é só isso mesmo Não tem movimento Com nada Não sei o que O cara não Eles vão ver a cara da gente Não pegar logo Não sei o que Isso já era Dois e pouca da manhã Ninguém Só a gente e eles Então eu acho Que aquilo foi um milagre O cara já Se ele estava selando Aquilo É uma coisa É uma selação Que bota até o ano O cara chega a destravar Tu não para Então é só Chegar a tirar Acabou Acabou Aí O cara foi Começou com a gente Ó Vou falar a verdade Para vocês A gente ia fazer isso E isso com vocês Mas só A gente está vendo Que vocês estão Fizeram uma besteira Mas é só disso mesmo A liberar a gente Rapaz Esse dia A gente Que susto Que susto mesmo Foi um susto Da idade Que se Tendê já passou por isso Você ficar no paredão E o cara botar E o outro lance Com o pequeno E o outro lance Com o pequeno Dá licença O pequeno Melhoras aí pequeno Valeu pequeno Um abraço aí Se recupera aí meu irmão Que eu estou te aguardando aqui É isso aí Vem que vem pequeno Meu amigo Soti Também Que estava na A missãozinha Que eu vou plantar aqui Foi em 2006 também Eu A gente Jundiando Pá Conversando Ah vamos sair Vamos Isso com o Práfio Aqui é o Práfio Levante lá no Catubi Fomos pegar a lata dele Fomos aí De carro Do carro do Soti Fomos para O porcento da cidade E paramos na Brasil Chegou aqui Ali na Brasil Ali no Caju Eu ainda não queria botar Mas que Pô Ficou presentindo as coisas Mas vamos botar Aí o pequeno Foi botou Aí eu fui Com o Práfio E o mesmo Que o Soti Foi colocar Veio Até o Cambo Até o Cambo O Cambo Também O Cambo O Cambo O Cambo O Cambo Isso aí Aí vem Enquadou a gente Tá E tá Tão certeza que Vai poder Tudo resolver Aí Vamos levar Aí dentro Da favela Vamos lá Para a favela De Benfica A polícia Tá lá Até assim O Cambo A gente lá Passa as paradas Foi o cara Interrogente Não era faz o Pix Não 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 Interrogente Não Faz o Jack Acabou Se o Jack Pôr de fundo É Vou ferrar Vai ficar sem fundo Vai ficar Caralho São umas saídas Também Entendeu E E Voltando lá atrás Porque essa saída Que o Salão Que eu falei Na Estação de Pilar Que os caras Você tá botando o nome De repente Você escuta Pá Pá Você não sabe De onde vem Esse mesmo dia Da Verde Isso mesmo O dia da Verde Aí Pô Você não sabe De onde vem E vem Tira de lá E de cá A gente sai correndo E se ralando E também na Estação E tem É uma adrenalina Pô Assustadora São adrenalinas Que Pra passar Eu ainda Caio No Sharpio Mas a gente É uma adrenalina Que depois A gente acaba gostando Como é que pode De se vicia De se vicia Com o cara Pô 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 Demais Nem pô Mas deu o que Né Pô Quando gosta Você também Curtiu o baile de galera? Curti Curti Mas nunca fui de briga não Eu só ia O baile que pegou Tava Nense Coraginho Fui no Genário de Madureira Fountain Club Esse No Mesquitão Né Eu já fui Já esse de Nova Iguaçu Como era Nascimento Fim no Nova Iguaçu Já foi Já fui Entendeu Curti No dia que eu saí Nesse dia No Nova Iguaçu Que eu Shell A gente vinha pro baile A gente foi Foi o baile de Leal? Isso Foi o baile de Leal Não sei O Shell Lembra disso Era da Zana Era da Zana Não Porque ela morava ali Depois Muitos anos depois Eu fui morrer na Morola O anjo passa sempre Em frente lá Que a casa Deve Lá beijando a pista Não é terra no Rio Lembra disso? É no Faúla É terra do Rio Lembra que a gente foi O baile de Leal Tinha uma chita lá O Shell pegou e tudo E curtimos esse baile lá O baile de Leal O bicho pegava também Naquela época O bicho Briga Era tiro lá fora A gente sabia Outra emissão A gente saiu logo Que a gente que foi Nessa emissão Ele só foi passar A hora mesmo E O nosso amigo Shell Era meio doido Que hoje em dia Eu não faço mais isso Você ia A gente curtiu o baile Ainda fomos dormir Numa fábrica De Zat Vale Novo Açu É A gente para dormir Lá Esperando Eu conversando Com o salão Falei Caralho Dormir A tal Mas perônimo De rodar É O terror Que nós passávamos Nos anos 90 Com a fitação É o que todo mundo Fala Aí A gente Nem Pô Nem com esse termo Seu dia Emissão Só podemos Almoçar Chega em casa 8, 9 horas Da manhã Só pode ir Por exemplo De Nova Iguaçu Para São João Não é tão longe Tivemos que Esperando de rodar Para a gente Vim embora E pegamos 5 e pouca da manhã Aí eu morava em São Mateus E morava em Está chegando 6 horas 6 horas Não tinha Hoje em dia Tu fazia uma missão Uma, duas horas Três horas Tu tá em casa Antigamente não Se tu fizesse uma missão 2 horas da manhã Tu não chegava Hoje em dia Tá bom Eu também Estou discutindo Já fui muito De bota De bota Com os amigos Entendeu Com o Taubo Com o Taubinho Que é da Iene Também Até esqueci O teu Falar teu nome Não posso não Aí é boa Não vai esquecer o Taubo Não Tava o ladão contigo Nada Tava o meu parceiro A gente voltamos Dormindo de zelar Tava é resposta Tava é resposta Tava é show de bola Tá doida Pode esquecer De um amigo não Tá doida É isso aí Não pode esquecer não Que é Esse é show de bola Cara E no charpeiro Desvale a missagem Como né Corno as duas A gente nunca nem Botamos nome Mas é A questão do 93 Eu tive essa oportunidade De fazer missão Mas vamos ter Mas vamos ter Foi só de oportunidade mesmo Entendeu Mas vamos ter Com certeza Eu não sou campeão não Vai ter que ser no baixinho Vai Fala pro baixinho Vai Vai me enxergar E não Eu te levo no alto Eu te levo no alto Eu te levo no alto Na hora Tu pensa assim Pra tu pensar no alto Tu lembra do nosso amigo Talca Quando tu quiser subir Numa parada Tu lembra do Talca Lembra do Talca Fala assim O Talca sobe Eu subo também Cartão e você Botou o Talca pra subir Eu falei assim Pro Talca Talca Aonde eu subi Você sobe E é mesmo Onde você subiu Eu subo Eu vi pra várias paradinhas De você Cara de mal Filho da mãe Ele Onde você subiu Eu subo Seu velho Pançudo Ele pra mim Quer dizer Onde o velho Barrigudo Que sobe Ele sobe Tu vê o nome Tu vê o Talca Saindo com o Catão Com o Faca Tu pode ter certeza Que tava no alto Agora Essa Marquise Descido Descido o trem Andando Partindo de frente Debrambar É Faca Catão e tal Fechou de bola Com madeira 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 Ali a gente pegava O meio da Marquise É onde você viu agora Mas ela vaza Lá pro outro lado Eu sei Eu sei Eu não passei Lá pro Calçadão Lá no Calçadão Inclusive o Catão Botou Chegou pra ter a foto Botou no grupo A da RG Eu já tinha visto Já Só não vi ela Assim pessoalmente Mas já tinha Eu sacaneio muito Catando essa Marquise aí Ele 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 tava escorregando A Marquise lá Eu fui lá E botei meu pé lá Segura aí meu irmão Segura aí Ele segurando meu pé Mas real Eu tô sacaneando Mas foi verdade A Marquise Dessa Dessa parada Ela não é reta A Marquise Ela é inclinada Lá nessa parada Tu viu lá Do estacionamento Ela é inclinada Ele começou a subir Nela Pelo lado errado Ele veio pelo meio dela Então quando ele começou A subir na rampa Ele começou a descer E não tinha nada Pra ele segurar Ele veio pelo meio Não era pra ele subir No meio Era pra ele subir No cantinho Onde eu subi Se escorando na parede Porra Ele subiu pelo meio Mas ele começou a deslizar E veio descendo Cuefa Cuefa Eu pulei a Marquise rápido Botei a perna Segura na minha perna Ele segurou Eu porra Vim embora Aí subimos Ficou maneiro Tanto que eu comecei A sequência primeiro Eu comecei a botar A faca E tal Da faca E tal Que ele não tinha subido ainda Aí ele subiu Aí ele subiu Aí aconteceu esse lance Eu falei Não, vamos esperar Claro o cara Mas ficou tudo certo Mas nada demais Mas o talca Meu irmão Vou te falar Lá do outro lado Pergunta o talca Ele tá ligado Lá do outro lado É o topo Aí tinha que sair Pra fora da mineira Botar o corpo pendurado E botar o nome Meu irmão Tinha que ver A perna do talca Caralho O velhinho Como tremia Pra caralho Eu falei O que foi então Você tá suando Por causa de que? Ele tremendo Pra caralho É uma das coisas Que o Victor Matou por causa disso Porque a minha perna Não fica firme Ficar assim Mineral Essa é a minha perna Esquerda É onde eu botei Se eu ficasse Metade pra fora Fico com medo De ir Por esse coelhinho De subir Porque eu não tenho Firmeza Até escada A gente tá num peso Também E o Beral O Beral Que a gente Pichava O Beral Já tinha 50 60 70 anos Agora o Beral Tô com 100 e poucos anos Eu tinha 16 anos Eu era magrinho Até o Beral Não me aguentou Eu caí Imagina agora Pra quem é pichador Tá ligado Pra quem não é pichador O Beral É um pedaço de massa Que é quatro dedos São quatro dedos Pra você pisar Você bota o pé de lado Assim ó Solta o corpo Todinho E segura com a mão Se o Beral Quebrar meu irmão Você vai embora Não tem jeito Os Beral Tão tudo antigos É complicado Os Beral Tão tudo velho É complicado Caraca Esse Beral aí É bem visto É isso Mas é Você hoje Tá se enquadrando Nessa linhagem Aqui Na linhagem Dinossauro Vocês enquadram Na linhagem Dinossauro Eu vou esperar Nosso amigo Alex Saber Vai vir Vai vir Vai vir Vai vir A espécie dele É essa aqui Escalador Isso aqui representa A escalação O jeito de subir O macaco Ele Ele Em si Lá fora Os argentinos Gostam de tentar Nos ofender Porra Por macaco Porra Nós somos macaco Mas os argentinos Não tem direito De ser macaco Nós somos Os argentinos Abusados Porra Fala aí E o futebolzinho Onde Como é que foi O jogo Onde Pô Nasce o Mengão Show de bola Foi lazer Aí toca A talca Estava usando No duvido Na hora Todo mundo estranhou Por mais que Não estava Porra Até o Gabigol Everton Ribeiro Porra No pão Todo mundo Todo mundo Todo mundo estranhou Não adianta falar O nego fala Ah, ele tem que botar Os caras do banco Mas quando bota mesmo Dando um montré Tanto Que quando eles entraram O Flamengo melhorou O Flamengo melhorou Foi o segundo gol Achei que recuou Era assim Fez o terceiro ali Tinha que fazer o terceiro Quando foi expulso O menino lá Do Samuel Chabéu É Samuel Chabéu Foi expulso Era para o Flamengo Ter mantido mais gol Mas E é isso Acho que domingo que vem Domingo que vem Vai ser tudo nosso mesmo Não tem jeito Vai ter que aturar Isso aí Mandar o rapaz Opa rapaziada A conexão também Os corre A galera Forra A galera boa da conexão A conexão baixada E a família Lá da IEM 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 É do Gagá lá IEF 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 Caramba O homem da madrugada Da madrugada Da madrugada Da madrugada Skoy Para de sapo Skoy Para de ser vídeo Skoy Aê É sinistro Puta que par Eu não te fiz é legal Depois que eu descobri Que o Skoy É um gordinho Eu não quero nem mais Zuar ele Eu pensei que o Skoy Era o louco Mas você gosta Que você faz Está de rumo Você fica Ele também é Skoy Ele fica de madrugada Também falando louco Mas eu quero descobrir Que tem um esquema Que dá para tirar As figurinhas As mensagens Dá para tirar Para não lotar A minha mensagem A minha caixa Aí agora Eu estou lá No grupo lá Mas eu saí Por causa disso Por causa da memória Do celular Né Ah, desse grupo A gente não vai sair mais não É que vão te matar Não, claro Estou lá Tem como não Pascoi é foda Pascoi Pascoi Focus Puta que pariu Mandar uma louca Também para rapaziada Da minha sigla Da EEM Tem o grupo da EEM Também De novo Rapaziada boa Tem o Sol também Que é da minha época Também Relaxa Não 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 Apesa O Sol Que está comigo Me abraçaram Bonito Tamo juntos O Sol Que quebra o Brasil Todo Obrigado O Sol é imundo do Sol O Sol é imundo do Sol O Sol Rapaz Eu pedi desculpa O Sol Sobre uma situação Que aconteceu Lá na linha vermelha Linha amarela Que pegou eu E tal Um bagulho assim A gente não fizemos nada não Só botamos nome grandão E o nome dele estava pequeno Aí eu achei Que dali um Um sofrimento Para ele É até bom A sua desculpa Deixa eu comentar comigo Não reclamando Eu pedi desculpa O Sol Pedi desculpa O cara errado Era o Sol Aí eu pedi desculpa O Sol Lá em São Mateus Ele aceitou Não falou nada Eu sou desculpa Eu sou desculpa Ele estava botando o nome grandão E tinha teu nome pequeno Porra Do lado Entendeu? É porque Eu devido respeito Eu não precisaria nem pedir desculpa A gente pichou normal É o meu estilo de tamanho Só que devido eu respeitar A geração que estava antes de mim Eu fui pedir desculpa o Sol Mas era o Sol O Sol ficou quietinho Fazia a oportunidade Ele morreu ali na maré ali Foi o Sol de São Mateus Foi na entrada ali Ele estava no maré do parque Vinha ali Ele comentou o que tinha Você nessa parada? Comentou Não falou mal de você não Comentou As caras botaram Eu estava Ele foi o primeiro Foi o primeiro Eu estava de um dia E falei Por que tu não botou aí? Só que não conseguiu Só que não conseguiu Botar grande? Não Botar mais em cima Ah tá De repente não tinha o Dani Quando a gente pegou Botar no andame Ah é isso aí Foi isso aí A gente tem a maior sorte ali Porque a gente estava no andame De ponta a ponta Foi isso aí mesmo Que comentou Quando nós pegamos É quando nós pegamos Eu falei Meu irmão Se tirar esse andame aí E ficar Show de bola Mas pra mim Vai pintar Vai limpar Aí eles tiraram o andame E os nomes Ficou lá Tá lá até hoje Aí ele saiu Naquela filmagem do Maracanã Aí que O Maracanã é inferno Aí ele saiu Aí ele saiu na filmagem Que os caras Penduraram a faixa lá Aqui no Maracanã é inferno Pra ele Antigamente Ele não era Ele não era muito Tipo a longe não Ele só rabiscava São João São Mateus Ele só mais É local É local O irmão dele Já era mais ambicioso São João São João Já queria me acompanhar Não Vamos 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 Já foi pra Parra Comigo Já foi pra vários lugares Eu sou do Itaibarra Entendeu Fomos pra vários lugares Mas só Eu mandava mais Cara É aquele nome Deu com Thay Lá na Avenida Brasil Naquela pastilha cinza Com o Seife Chegou de cabeça Pra baixo Isso Aquele foi show de bola Aqui a gente tava No Maracanã também Qual era a cor da tinta De vocês ali mesmo? Azul e preto Azul e preto Se você parar na foto Que tem Você vai vender Azul claro e de preto Eu tenho lá também Cara Eu vou te falar Uma coisa que eu esqueci Eu acho que foi Dordico e o ali Eu acho que Teu e Thay Formou de azul Aí na outra semana Ele tava com preto O Thay falou assim Vamos voltar lá de novo Pegar de preto Pastilhão lindo Pastilhão lindo Nesse dia pegamos Benfica de Azul Pegamos preto Pegamos várias paradas Pô Ficou muito tempo E depois Sempre tem um Botou logo em cima Do meu Esqueci até o nome Do Do coleguinha Mas ficou maneiro Tinha faca Tinha vários nomes ali Tinha madeirão Aquela pastilha Os melhores passaram Eu acho que Eu e o Thay Botamos o primeiro Do Seife Felico Que não tinha Sempre lá em cima Não, não Tinha não Não tinha Sempre lá em cima Depois que ele Foi botar lá Foi, foi Depois que isso Que caiu Não, não, não Foi mais na frente Foi mais na frente De cabeça pra baixo Aí que acontece Especialidade dele Ele veio e tava Arrebentando com essa Porra De cabeça pra baixo Se eu botar o nome De cabeça pra baixo Parece que Pô Eu fiz uma necessidade Numeral Esse dia Eu tava pegando Aquela coisa amarela Que é do lado Do cemitério do Caju Não tem um tijolinho Amarelo Pegamos de perpédia Azul Também sabe como ficou Pegamos de preto É um prédio abandonado É o geral Pegou lá em cima Não tem um nome lá em cima Tem um tijolinho do Caju Tem um tijolinho do Caju Tem um tijolinho do Caju Ali também Tais pegando Primeiro que você Não foi Ah, deve ter sido Sim Foi, depois Você foi com quem ali Eu fui com o falecido Sente Lá de Nova Hora Ah, tá, 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 tá Não tem um tijolinho do Caju 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 Acho que tu pegou aquelas pedras ali na entrada Não tem um tijolinho do Caju Eu, Thay, Pri E o Lec O Lec O Lec ainda tem aquela voz aberta Ele estava ali Ele estava na resenha Ele foi Inclusive Eu fiz um convite Pra ele vir Conversar com você também Quero ter o Lec O Lec menor bom O Lec pegou comigo O Tocha O Thay pode ir confirmar essa história também, a gente fomos lá para a Realendo, aí o bicho pegou também, aí o Bim, né, o Bim foi botar, foi querer botar o nome dela lá, o Thay não deixou, na época não tinha, na época quando formou aquele, com o Thay, com o Bim, com o Zé, aquela turma de 94 para 95, o Thay não tinha amizade com o Bim ainda, eu que não esquentava, por mim, todo mundo que lhe pedia, não sei o que for, o Thay que era, não, deixar não, não sei o que. Deixa não, vai sair não. Ele é, ele é, mas botou, mas botou, mas botou, mas botou, mas depois eles fizeram amizade, né, fizeram o duplo aí, saíram, então, aí nesse dia fomos, pegando ali, eu, o Bim, o Jack e o Thay, pegando ali a Realendo e fomos para o Brasil, aí o Thay pegou, subiu com o Alt Dó, o Thay pegou, eu peguei, o Pim pegou, o leque sempre como, eu vou botar um estacado, como tu falou, aí, aí botou o Grandão, que apareceu até, entendeu, é, antes ali já tinha zeros e Thay no baixo, de Pepe, esperaram, acho que 92 ali, o leque foi lá em cima, tá grandão e tal, mas ficou maneiro, eu acho que tá até hoje lá, não sei, se tu for coisar a foto ali, eu acho até hoje lá, não apagaram não, o Má, o Thay e o Pim subiu, o leque também na porta, né? Qual o local, o Rio? Ali na entrada, aí, na entrada, aí, ali, pegamos ali, E era aquele Alt Dó, né, que lá em cima tinha um canto, né, canto safado, Isso, isso, esperamos, pegamos em cima, hoje em dia, o Boila não vem nem com maldade, né, pegou em cima do meu, mas, o Bretão vai subir a sair mais o nome dele, né? Tinha Bim, né, tu tá falando dessa, onde tinha Bim, zero de Thay, né, dessa mesma pedra, Não, não tem um tijolo vermelho lá, dentro do Chaparral, tem você, ele era, você botou, eu vi até agora que você botou BM, Do lado de cá, aquele, aquela pedra, aquela pedra, entrava ali, Amarela, entrava ali, a pedra amarela, essa mesmo, a pedra ali, é ali, capa, E eu acho que tá o nome sumindo ali, tá o nome do Midi ali, Hoje em dia, a subida do viaduto, a subida daquele viaduto, ele era todo de pedra, Agora ele é chapiscado, né? Ah, chapiscado, 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 Agora ele é chapiscado, mas ele era todo de pedra, Ele tinha nome, nome a poupa embaixo, mas ninguém tinha dado a ombrada, Foi aí, Ferrão, lá, e varrendo aquela poupa de ombrada, ponta a ponta, bora, Ferrão, pá! Foi uma época que, né, quando eu caí... Aí sim que ele tinha ombrou aquela poupa, tiraram as pernas, porra, levaram as pernas pra casa, né? Como eu tava com aquele processo de não subir mais rio mais rio mais rio que eu pra ir, Aí eu cheguei a pegar muito ângulo, Tá, e soro foi mais que eu... Deu ombrada? Então não tem jeito, pá! Essa parte aí lá foi de ombrada? Foi, foi de ombrada, 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 Porque passar o que eu passei pra você achar que vai levantar alguém nas costas é complicado! Complicado, mas graças a Deus foi uma missãozinha boa, não tive problema, entendeu? E é isso! E o que que significa pra tua pichação, assim, em termos de sabedoria, certo? De livramento, porra, que é um crime, né, mas... O que que significa pra você nessa troca? Ah, eu, tipo assim, não sei se eu vou te responder, combina, Mas eu lembro que você fez a pergunta aí. Mas a pichação, o cara tem que, entendeu? Tipo assim, ele entender, sai que pode acontecer alguma coisa, infelizmente pode, né? Não, você, você sai, pode correr bem, como não pode. Você pode rodar, você pode até, infelizmente, o mal tinha acontecido alguma coisa. Então, você tem que ter sabedoria depois pra administrar aquilo tudo, né? O fato que aconteceu comigo, na hora, mais depois, a gente... É que mesmo esse acontecimento é uma coisa que a gente gosta. Aconteça o que aconteceu, a gente tá sempre ali. Ah, amanhã eu não vou pichar mais. Aí você acaba voltando tudo de novo. Ah, eu não vou mais dizer o quê, entendeu? Então, aprendizado aí pra quem tá começando agora, né? Que acha, ah, comigo não vai acontecer nada, comigo não... Não é assim, pode acontecer. Também não pode acontecer. A pessoa tem que ter preparada pra tudo. Porque a pichação, às vezes, é complicada, rapaz. Não é só chegar e tinta na parede, não. Tu sabe, menino, você mesmo já passou por várias situações, né? É verdade. É complicado, é complicado. Tem que ter... Não é fogo. Mas a gente gosta, né? É brincadeira, né? É. É, mas eu quis dizer que, com o sentimento por ela, que é aquilo, né? A pichação, ela tira, certo, a sua mente de outras coisas também piores, né? Isso. Certo. E, de repente, foi uma opção sua, pra porra, pra não seguir outro caminho, né? Com certeza. Acho que é o único caminho que eu seguir que falo que é errado. Foi a pichação. Nunca trafiquei, nunca fui fazer outras coisas, nunca roubei. Acho que é... O que eu falo é que eu tomo gelo e guardo muito chateiro. É, cara. Ontem eu tava com um amigo meu. Eu tava com um amigo ontem. O Quina, o amigo Picha Quina. Eu tava falando pra ele, mano. Eu admiro os caras que são natural. Nunca precisou de droga pra se manter em pé, entendeu? Desde hoje, até hoje. Pra sobreviver, pra se cuidar, pra se manter, pra tomar um café, pra... sei lá. Porra. Eu acho legal vocês, porra, não precisar de droga pra nada. Não precisar de uma maconha, porra, pra relaxar. Não precisar de uma cocaína pra virar uma noite. Porra. Mas a gente tem que passar aqui... a droga é uma droga. Entendeu? E vocês que são natural, meu irmão. Eu sou fã de vocês. Eu também não critico ninguém. Entendeu? A maioria dos meus amigos, cruza, não critico. Eu não vou criticar. E ando até com eles. Entendeu? Eu não vou citar nome, que ficar citando nome, né? E ando. O cara que o bicho pegar, vai pegar mais. Entendeu? São meus amigos, me tratam bem. Eu entendo desde de novo, né? Meus amigos do charpinho que fazem. Eu ia fazer no passado. Poxa, cansei na reunião de madureira. Quatro, cinco fumando e eu careta. Olhando. E junto. Cara que se rodasse, ela dá. Mas eu não gostei. 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 Eu gostei que eu nunca fiz. Mas nunca continuei. Nunca... Foi só assim. Pá, e acabou. Eu ainda terminei. Era só charpir mesmo. E... Quando ela não conseguia nem dar água de bebida. A bebida foi mais depois de vinte anos mesmo. Né? Aí tomar gelo. Também só bebo cerveja. Cervejinha de lei. E o charpeia de coisa. Não tem como, né? Tchau. Não é bobo não, né? Você veio, veio, veio caçar a sua dona aqui. Sua esposa em belo rosto, né? Em belo rosto, né? Em belo rosto, né? Tinha se conheceu em madureira. Foi no morro que eu moro ainda por cima, né? Não, mora de nova barra. Ela era de nova barra. Aqui é os parentes dela. Aqui é os parentes dela. Aqui é os parentes dela, amor. Os parentes dela aqui. Entendeu? Ah... Esse cara morava aí em cima. Não, não, não. Não, não. Só ficava aí. Quando era nova, entendeu? Curtiu muito esse lado aí. Porque a tia dela morava muitos anos aí. Então ela curtiu muito aqui. Pô, eu vi teu nome ali dentro do orelhão, rapaz. Ali... Tu foi lá fazer uma visita e tu puxou o orelhão. Eu vi teu nome dentro do orelhão. Falei, caraca, mano. Como que esse cara veio parar aqui aí? Do nada chegou até mim. De 2001... Você tava com a menina, dos parentes ali em cima. De 2001 a 2014. Vinha pra cá. Agora que eu tô morando longe. Eu morava em nova barra. Então qualquer festa, libertário, a gente tava aqui. Né? Apertinho e pá, tava aqui. Agora o negócio é distante. Eu bolo lá pra São Gonçalo. Não tem como ficar vindo pra cá. Mas eu curti muito a prata aqui, ó. Tanto que eu casei. Minha festa de caramento foi da prata. Uma vez... Vocês dizem que não lembra, não. Eu vim te convidar e tu dormi certo. Não, tu me convidou, pô. Eu falei, vamos lá. O que o Ramon falava aqui... Foi aqui no salão na Rua do Berri, se eu não me engano. Isso, naquele salãozinho aqui. Mas tu bem que eu lembra. Foi, foi. Mas tu me chamou. A minha esposa também mora lá na rua, lá dos parentes dela. Isso, pô. A minha esposa mora lá. Aí eu passei lá, eu falei, pô, o cara me convidou pra ver. Convidei, convidei. Eu não entrei, não sei o que, sei o que. Não, porque eu tava falando... Eu comentei com um menino até que faleceu o Ramon, né? Que é primo dela. Pô, né? Que é moleque, cheio de saúde. É. Eu conheço, eu passei aqui o Fabiano, não sei o que. Aí ele, menorzinho. Ah, o Faca, na mesma hora. Eu falei, é esse mesmo. Eu tirei a boa, tirei a boa. Foi, foi. Aí foi na covinha aqui, fui te complementar e te fiz o covinho. Eu não fui. Mas... E o Márcio era magrinho, né? Magrinho, né? Magrinho. Hoje tá... Na base do gelo. Mas eu já tava com gordinho, já. É, ele já tava gordinho. Já tava gordinho. Já tava gordinho. Mas eu te conheci um chapéu, é magrinho. Marinho, cabeludo, e careca. Perdeu o cabelo, né? Perdeu o cabelo, né? Muita burrinha. Muita... Caraca, mole não, meu. Mas é isso aí. Mas é isso, entendeu? E aquela galerinha lá que vocês ficam lá, pô, fazendo aquela reséia lá na feira lá? Ali, por o contrário, você tá comentando que eu... Ah, você sempre vai lá na... Não sai lá na feira. É. Ali eu comentei com o Riú, com o Suácia. Vamos fazer reuniãozinha lá na... Só foi um domingo só também. Que ficamos lá no bairro da Antil. Vou chamar até ele pro... Eu vou armar outra com o Riú. Vou armar outro, Riú. Pra gente ir lá pra feira da Carinha lá. Eu vou chamar o Fabiano pra cortear. Só que o Fabiano só vai chegar três horas, né? Mas tá tudo certo. Mas tá tudo certo. Mas eu nem chego agora. Com certeza, os domingo você deve ter sempre compromisso. Mas a gente... É boa, pá. É... Bairro da Antil, com o Sharpinho, pô, show de bola. Maneiro. É maneiro, é maneiro, é maneiro. É cara, é maneiro, é maneiro. Tá afim de dar diminuída, mas sempre tem um que... Não adianta. Pô, é show de bola, é show de bola. É... Eu desgostei do baile. Baile funk. Eu amava o baile funk em 88, 89, 90. Eu amava o baile funk. Não, o baile funk de filme, eu não vou não. Eu gosto assim, dos baile da antiga, que toca a música antigo. É, o baile funk não fala a música da antiga. É, é. Esses baile de novo aí, do baile... Tuc, 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 tuc. Eu nem vou. Nem me chama, não... É da garotada não. É mais do jovem mesmo. Eu nem vou. Mais uma resenha de baile da antiga, pela que eu tô nem indo. Eu fui mais lá em Atalho mesmo. Porque eu saio muito os domingos de dia. Mas o negócio de ser depois de ser idade, eu já não vou mais não. Eu quero ser polvo, eu tenho que trabalhar, é complicado. Entendeu? Mas tá bom. Tá trabalhando era o que importa, né? Pandemia, pô, deixou todo mundo fodido aí, né? Pô, com certeza. Pô, é... É fuga, é fuga. Doença inventada é foda, né? Pô, é complicado. Pô, não vale não. 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 É isso aí, ó. Caramba, eu tô com meu caderninho que eu tenho umas outras coisas elaboradas, umas perguntas que eu esqueci lá na outra sala. Não, não escuta não. A gente vai conversando, também vai falando das missões do passado. Então, vamos, vamos, entendeu? Vamos lembrar aí de alguns amigos aí, de algumas outras ações. Qual foi a reunião melhor que você começou a curtir? A sua primeira reunião. Cara, eu vou te falar a verdade assim. Cada um vai ter uma opinião. O que eu curti, o que eu fui mais, foi a Madureira. Não tem como... A primeira reunião que tu foi? É, a primeira reunião foi de Madureira. Foi de Madureira. 89. Isso, aquela lá dentro do Flip. É lá dentro do Flip. Isso. Eu tava lá mesmo. Foi a primeira que eu fui em 89. Lá dentro da galeria. Lá dentro da galeria. Lá dentro da galeria lá. Que depois dos anos 90 que veio pra... Com média. Não, pra fora, pra fora. Ah, pra lá de fora. Pra lá de fora. Pra lá de fora aí. 91, né? Acho que a reunião ali começou o quê? Eu tinha que ter 5? Ter 5? Por aí. Até 90, 91, era lá no Flip. Depois passou pro lado de fora. Foi. Aí foi do lado de fora mesmo ali, antes de entrar. Nos anos 90. Aí depois em 98 foi na rodoviarazinha. Isso. Não é isso? Passou pra rodoviarazinha. Foi pulando, foi vindo pra cá. Hoje em dia. Foi saindo lá de dentro. Foi saindo. Foi saindo. Eu lembro quando ela saiu lá de dentro. Quando ela chamou de segurança pra fazer a mão. Isso, isso. Agora se tiver, não tem mais, mas se tiver reunião em Madureira, do outro lado. É. Já mudou. Como é que pode o Temtudo ali ter falido de uma forma... Meu irmão, você vai em Madureira. Tem estouro. Tem estouro. Olha assim, vai em Madureira a noite, meu irmão. Do lado tem tudo. Um deserto abandonado. Tudo abandonado. A rodoviária abandonada. Cheiro de mijo, meu irmão. Que era o movimento do cara. A rodoviária de Madureira era aquela rodoviária ali. Tem tudo show. Tem tudo. Porra. Barro de androide lá. Barro de androide. Barro de androide. Barro de androide. Barro de androide. Porra. Aí que acontece. Tinha um baile mesmo. Tem tudo show. Porra. Fora galeria. Epreboizada. Entrando e saindo. Hoje em dia era até medo tu passar ali de noite ali. Isso. Tu passava ali no... Qualquer dia movimentado. Tu passa ali oito horas da noite até o pessoal no ponto te pegando longe com medo também de acontecer alguma coisa. que ali era movimentado mesmo ali. Entendeu? Entendeu? É assim mesmo. Para sozinho. Para sozinho. Veja que vai trocar daqui a pouco. Esquenda lá. Vamos continuar. Essa conversa aqui tá maneiro. Mas daí vem problema. A pichação entendeu? Teve muitos... E aí tu teve alguma parceria com alguém de Caxi ali? Não, não, não. Não, né? Nunca tinha um parceria com Caxi ali. Mas eu tinha... A minha parceria mesmo de Sharpie. Várias vezes. Foi Sadão, Tay, que em 93 deu... Né? Deu a provada. E o Solo. Assim, sequência de sair bastante. O Solo eu saí mais... São João, o Solo até... Pegão, mas as três pessoas que eu saí mais... Foi esses três. Sadão, Tay e o Solo. E o K2? Chegou para o K2 não? Não, não. Não, não. Já cheguei a botar para o Toy. Para o Toy, nós pegamos já. O Swagão e Toy. Inclusive a Buxim e o Porto. A Buxim e o Porto, quando a Martes e o Caí pegamos do lado de lá... O Swagão e o Toy pegamos do lado de lá. Pegamos a na estrada. Entendeu? Já cheguei a sair com o Toy já. Mas muito mal para o Diego ali. Um pouco mais o Sadão do Toy mesmo. Ou você é mais local para o Solo, né? Mas já botei o nome para o Zebos, com o Vidra. Saii com o Facão. Entendeu? E isso. É um divertidor Inclusive ontem Eu convidei o Thor Para vir dar uma palavra Bater um papo de frente com faca Vai ser de mão Está disponível Para vir Brevemente ele vai estar no canal Fazendo uma visita ao nosso amigo Também tem história Tem queda de marquise Tem livramento Fui visitar ele lá No São José de Ais Em 1991 Não sei se foi eu Na época Acho que o Salão foi Foi uma galera visitar ele Teve o livramento também Eu falei só da minha queda Em 1991 também Teve essa história Mas o Thor foi variado Foi, foi Estava ele, o Fula Estava ele em 1991 Lá na Tijuca Tem aquela marquise Azul de pastilha Eu acho que tem nome Acho que às vezes Espancada Ponta a ponta Mas está até longe lá Muito tempo Não sei Eu creio que deve ter sumido Pela Tifa Eu fui na Tijuca Coralite Aí que eu passei ali Em 2012 Em 2012 Em 2013 Tinha Agora eu acho que não está mais não Ou se tiver Porra Alguém tem que irá bater a foto Que vale a pena Caraca Que mapizão né Torre e fula Torre e fula E a lenda do Thor é mais uma diferenciada Mais uma lenda Cara A sua lenda é toda sua É criada por você A lenda do Soro É dele A lenda do Thor é dele O negócio Caralho A lenda dos caras Não Eu ainda pego O meu A tem uma porção De nome aí Mas esses caras Que eu estou falando As lendas deles São exclusivas Para tu ver O meu A O meu A tem no Sagão Tem no Talca O meu A tem em tudo Quanto é lugar Mas a sua lenda O seu M O seu A O seu P É diferente A lenda do Sor É diferente A lenda do Thor É diferente Tá dois Cara Porra é essa Que a lenda Esses caras ali Tem tudo a mágica Porra Grilo Porra É assinatura Não é puxação não Parece que vocês pegam A porra da lata Porra Assina Como se estivesse assinando O nome de vocês ali Particularmente Valério É meu irmão Eu sou fã da lenda De vocês ali Aí a lenda do Sagrado Show de bola Porra É isso porra Agora Agora Aparei essa Sonora Sonora Aqui Na agradecida Aqui Marquisa quis pegar A lenda Agora Que eu passei Sai do Face Eu ia só falar isso Com ele aqui Na época Eu ia falar Quando eu entrevistei o Sagrado Eu ia falar Porra Vocês botaram ali Meu posto numeral Sai do Face Aí eu falei Porra Eu sou chato Eu fico achando Que tudo é pra mim Tudo é pra mim Mas nessa época Eu não ficava nem no Face Foi pra mim não Não fica em Face Mas eu ia até brincar Com ele aqui Esqueci Passou rápido Passou rápido E com certeza A gente deve ter esquecido Alguma coisa Até desculpa aí Alguém É porque Quando tá assim Entendeu É complicado A gente lembra E tudo Tem muita coisa Pra contar Isso E a gente Muita coisa Pra contar Com certeza Eu esqueci Porque muitas missões A gente esquece Não adianta Entendeu A gente sempre Nunca faz o que a gente quer A gente nunca faz Eu até peço desculpa Fabiano Se eu Né Nada Tu tá Alguma coisa A gente esqueceu Deve dar um pranto É Dar um pranto É muito importante Pra mim Tá sendo um presente Divino Prazer meu Prazer meu Tô aqui com boa vontade Vou assinar essa latinha aqui Pra você guardar Pra você guardar Com certeza Com certeza Deixa a dona Maria Jogar fora Não Mas eu não Não Mas é isso Pra tu poder Falar alguma coisa Enquanto tô escrevendo Aqui Pode falar Pode coisa Que a gente Pô Tenho privilégio Aqui Tá com o amigo Fabiano Aqui O Fabio Entendeu Nessa entrevista Aqui Eu acredito Que foi boa Foi Lógico Foi boa Você tá me ouvindo Meu irmão Um amigo Conheci em 93 Como eu já citei Nunca tive Uma oportunidade De botar nome Mas Sempre quando a gente se encontra Sempre é papo bom Em vez não dá Quem recebe não dá pra conversar Sempre Né Eu praticamente Não tenho nada Que falar dele Sempre me tratou bem Sempre eu tratei ele bem Eu sou um cara chato E esse aqui Tá sempre me dando E é uma amizade Que eu quero carregar Entendeu E defeito ele também Tá sempre me botando Na linha Porra Tô sempre aí Linho esquentado Aí Com a cabeça Meia tordoada Mas ele tá sempre Mas eu sei lidar Eu sei lidar Eu não ligo não Isso aí faz parte Isso aí faz parte É um amigo bom Entendeu Cada um tem esse jeito Não adianta A gente tem que saber Respeitar o jeito De todo mundo O meu Entendeu Mas você é devagar Mais devagar Que não sei o que Não adianta Que eu não vou ser acelerado Não tem como Não adianta O saco pode não ser Mais o jeito dele Entendeu Pô se ele fosse Se ele fosse a pessoa Entratar todo mundo Assina Mas não é Né E é isso É muito né Esse aqui Pô show de bola Levar pra casa Na assinatura É isso Assina aí também Que vai ficar show de bola A lata vai chegar em casa Mas a tinta não Nem pode Nem pode Boa Muito obrigado Caramba Estou grato mesmo Com a sua presença Feliz pra caramba Certo Estou em busca Do trabalho Já que eu não estou Pichando mais Estou em busca De se manter A nossa arte Proibida Olha o trabalho lindo Aí É É É É Eita A visão social de rua Também é cultura É isso A nossa arte Não pode acabar Show de bola Obrigado mesmo Esse é o mais Vou guardar do amigo Aqui É Show de bola O primeiro tem essa lembrancinha Acho que eu sou o primeiro Eu fui o primeiro Vai ter mais dez Aí Vai ter mais dez Tem mais dez Que vai ganhar esse presente Uma pequena lembrança Estamos juntos A maior satisfação Estar dando essa lembrança Para você Fechar aqui um pouquinho meu E depois botar o do Fabiano Também É isso aí Porra Mas mapa Então hoje Mapa não picha mais Só bota nome Resenha Não faz mais emissão Não Não gosto muito Porra A gente vê ainda o pescoço Quando pega o olho Fica assim Como fica no celular Ficou Com certeza Ver o nome da galera É bom A gente quer sempre atualizado Porque a gente gosta Estou 49 anos Mas aí Probiar o patrão Não esquece E é isso E vamos lá pra frente Entendeu? Porra Com mapa Só amigo bom Me visitar Olha aí Só amigo bom Me deu com quase todos Agora que você veio Agora eu posso Agora eu Estou te aguardando Vem que vem Sagão Vem que vem Que o papo tem mais Você é o próximo Show de bola Estou te aguardando Sua data está marcada É isso Galério Muito obrigado Meu irmão Foi uma satisfação Meu irmão Que ninguém perder Se eu faço É isso É parceiro Obrigado Desculpa Eu peço desculpa Alguma coisa Se não foi falado E é isso Eu também estou buscando Em busca de melhoria Meu irmão Não foi ótimo Foi ótimo Eu sei que toda brincadeira Todo bate papo Eu falo até a mesma coisa Estou em busca de melhoria Querendo ficar mais afiado Quer ver Nem tudo Não tem como Mesmo você estudando a pessoa Você não vai saber tudo de mim Dentro de você Então você tem que Tem coisas que eu falei aqui Que você não sabia Você tem que estudar um pouco sobre mim Então A gente tem que ajudar também O entrevistador É isso E é isso E é isso rapaz Tamo junto aí Mas é isso aí galera Valeu Aquela geração 80 aí Vamos dar aquela moral Vamos se inscrever no canal Pode vir Comentar no Youtube Aperta lá Ô porra Pesquisa Faca 07 Visão Social de Rua Se inscreve lá Dá aquela moral Não esqueça do sininho Entendeu E é isso É E eu estou buscando aí Mais coisas aí Sobre o mundo da pichação Não vai ficar só nisso Entrevista não Certo Brevemente Eu vou estar saindo aí E poder mostrar as ações Feitas dos caras aí O que eles fez na pista aí O que tem de melhor E de pior na rua aí Eu vou mostrar pra vocês aí Valeu galera E Tamo junto E Vem tamo adeus Certo de novo De frente do Faca Valeu E um bom dia pra vocês Mais irmão Obrigado Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia